Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like no início do vídeo aí, se inscreve no canal, mas na moral deixa o like no iniciozinho, vai lá vai, não vai quebrar seu dedo não, seu dedo cansado caramba, tô botando dois vídeos por dia aí, que eu falei que ia botar quase nenhum vídeo aí, durante esse tempo, tô botando dois, mas deixa aquele like, serve o canal, ativa o sininho aí, e é o seguinte, Gente, tá tendo coisas novas no GTA, mano, ganhei um monte de coisa porque eu entrei hoje, exatamente, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu voltei hoje, o que esse trouxa tá falando, o que quer, mano, deve ser, deve ser, isso aí, é isso aí mesmo, a gente vai fazer muito transporte na América, tá tudo bom, viu, mano, a parada é o seguinte, se você bater uma submarina, a barata fica doido pro seu lado, você sabe, né, tiozão, sabe, né, você sabe, né, Hã, isso, balança a cabeça, ainda bem que você sabe, tiozão, o bagulho fica doido, mano, eu gosto do seguinte, ganhei um monte de coisa, se você entrar hoje, vocês vão ganhar um monte de coisa, ganhei foguete, tá ali aqueles foguetes que eu tinha acabado de usar tudo, mano, eu vou aqui fora, porque também tem uma coisa nova, olha só, mano, está tudo nevando, mano, está nevando, velho, o GTA tá todo nevando, Olha aqui o que eu ganhei, ó, tinha acabado meus fogos, eu ganhei 20 fogos novos, ó, joga pra cima aí, ó, lá, lá, eita, tem que estar com uma cor diferente, e os coletes, hein, quem sabe que eu uso muito colete, mano, ganhei todos os coletes também, velho, só entrar hoje, mano, vocês estão ganhando um monte de coisa, é um monte de coisa, é um monte de coisa, é um monte de coisa, não dá pra ver o que realmente eu ganhei, Mas foi uma lista gigante de coisa, velho, então entra no GTA aí pra poder pegar esse presentezinho aí, mano, eu acho que você tem que entrar, se você não entrar, você não consegue pegar, velho, Mas entra depois, calma, calma, vai ficar muito tempo aí ainda, calma, vamos fazer a missão, ó, tem duas missões pra fazer hoje, mano, deixa de ser trouxa, fica aí, caralho, duas missãozinhas aqui, ó, facinho, facinho, nunca dá problema essas missões que a gente faz, pô, aqui, ó, de boa, Cala a boca aí, mano, tá falando demais, mano, vou te jogar nessa água gelada, ó, esse daqui eu tenho certeza que vai ser ruim pra gente pegar, mano, ó, embarcação ancha de patrulha, e tem essa aqui, que é logfin, essa daqui vai dar ruim, velho, vamos pegar ela logo, que eu sei que vai dar ruim isso aqui, Vai até o QG de Meriwiter, cara, passa comigo, ó, o barco fica na água, se eu quiser pegar alguma coisa na água, o que que eu tenho que utilizar? Um helicóptero, pô, é lógico, né, com o helicóptero a gente vê o barco de cima, pô, melhor coisa que tem, onde que tem o helicóptero, mano? Sai, bicho burro, é pra lá o helicóptero, é pra cá, pra cá, pra cá, vamos pegar o helicóptero, mano, não vai dar pra ver nada, mano, tá uma neve do caramba, velho, olha aí meu bichinho aí, ó, 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 o verdão, o verdão, caralho, mano, é o papagaio, velho, famoso papagaio, vamos entrar aqui, vai, até o QG de Meriwiter, hoje a gente já foi nesse lugar? Ah, eu acho que a gente já foi nesse lugar, eu não tô lembrado, QG de Meriwiter, vamos embora, olha aí, mano, não dá, nossa, eu não tô conseguindo ver nada, calma, 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 mano, tem que sair da água, velho, eu não tenho visão de nada, nossa, eu tô ficando doido aqui, velho, vai, é pra cá, é pra cá, é pra cá, eu sou a porta, eu sou a área. Nossa, é aqui dentro de novo esse lugar, cara, a gente não já roubou uma parada aqui dentro, mano, nossa, deixa eu estudar aqui, rapidinho, o que a gente pode fazer, o barco tá lá do outro lado, é isso que eu tô entendendo, ele tá marcando ali, ó, vai até o QG, o QG fica aqui, ó, nossa, isso vai dar ruim, pô, tá eu sozinho aqui de novo, a gente tinha que ter o blindadão aqui, velho, tô vendo que isso aqui vai dar ruim, vai, desce, desgrama, vai, 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 ó, isso aqui não é eu não, tá, eu não sou ruim no L não, velho, é o vento, mano, tá muito forte cá do gelo, vai tá congelando a espátula, aí, desce, 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 vai, 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 ó, acabei de ganhar dois mil reais, velho, boa, restacionei certinho, vambora, vambora, agora o seguinte, cadê aquela arma, cadê aquela arma, carabina especial, mano, vocês sabem que meu negócio aqui é pistolinha, velho, eu tenho uma pistola aqui, que a bichinha brinca, velho, cadê, vocês sabem, cadê ela, essa daqui, ó, essa daqui, essa daqui, irmão, vocês sabem que essa pistolinha aqui com ela a gente vai longe, ó, eu tô com o coletão, é aqui que a gente tem que entrar mesmo, é aqui, é aqui, é aqui, ó, já vou entrar já naquele nível já, ó, aqui, mano, mas aqui é bom de 12, né, velho, pertinho assim, vai dar ruim isso aqui, hein, guys, certeza, ó, isso nunca, nunca fica bom no GTA, tá ligado, ó, quando tá tranquilo é porque tá dando muito ruim, tá ligado, ó, só tô ouvindo barulho de vento do gelo, de boa, de boa, mano, é aqui mesmo que eu tenho que entrar, né, nem é aqui, velho, mano, nem é aqui, velho, que eu tenho que vir lá, nem é aqui, bicho, deixa de ser burro, é por aqui, é por aqui, é por aqui, ó, não tem como errar, tá ligado, aqui o barco vai aparecer de burro, eita, eita, carai, eita, carai, nossa, mano, vai dar ruim, aqui é tipo 007, ó, 007, vamos identificar aqui dentro qual o problema, ó, tem um cara aqui, já tô vendo que tem um cara aqui, né, ó, ah, tá estralando minha cabeça, pá, a gente vai devagarzinho aqui, tá estralando a cabeça dele, só quero ver se tem alguém aqui fora, tá ligado, ó, já vou mocado aqui, de boa, ó, Porra Paulo, mano, tá ligado, mano, a não, velho, olha aí, velho, tô na cabeça, tô na cabeça, tô na cabeça, tô na cabeça, só na cabeça, vem, 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 Já soou o alarme da, da casa do carai, velho, eu vejo um cara passando ali, mano, Mano, tem mais alguém por aqui que eu tô ouvindo Ah, não vou entrar, vou entrar, vou entrar Que susto, seu trouxa do caralho Desabilite os painéis de segurança Tá, a gente tem que desabilitar os painéis, guys Calma, calma O bagulho vai pegar aqui Ah, sabia que não ia ser fácil Vamos aqui Aqui é só que é outro, só que é outro, só que é outro De boa, de boa Alguém tá me dando tiro em algum lugar que eu não sei Eu vou correr pra cá, calma Calma, calma, aqui eu tô perigoso, não Ô, caralho Vai dar ruim, vai dar ruim, corre, volta de volta Volta, 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 volta Calma, calma, calma Colete, colete, colete Porra, colete tinha que vir automaticamente, né, mano Deixa eu ver, se afasta aí, tiozão Mano, eu vou jogar uma granadona lá, velho Tá pra cá do caralho, tiozão Não sei o que você tá fazendo aí Toma, já explotou uns quatro ali, velho Uns quatro explotou Agora se morrer, eu não sei, olha lá Mano, o cara não morre, velho Olha isso Ó, o cara não morre, mano Mano, eu gastei um pente Que isso Cadê você, cadê você? Ah, ali, ó Peguei ali, peguei Ai, tomei um tirão, tomei um tirão, tomei um tirão Faz um coletezinho aqui, calma aí, rapidinho Isso aqui, guys, é porque eu tenho que usar o colete Ixi, caralho, não foi não Eu tenho que usar esse tipo de colete, guys Porque senão a bola penetra na pele Mano, tem uns caras que eu não tô enxergando, velho Duro pra vocês mesmo, mano Vou jogar mais uma granadinha lá Só pra confirmar, velho Ó Já vi um cara lá embaixo, lá Toma na cara Agora eu quero pegar esse daqui Mano, eu tô tomando um tiro da onde, velho? Ai, caralho Vai cair Esse aí tá enchendo o saco Era ele, era ele, era ele Vou pegar esse trouxa aqui também, ó Ah, o trouxa aqui caiu, morreu Morreu também, morreu também, morreu também Tranquilão, tranquilão, tranquilão Já peguei aqui, de boa Agora vão subir, vão subir Tem que subir, tem que subir Caralho, que missãozinha doida Calma aí, guys, é foda, mano É que eu tô tipo Wesley Snipe aqui, né, velho Eu jogo pra caralho essas coisas aqui, velho Eu tento mandar emoção, deixar os caras acertarem umas balas em mim, tá ligado? Pra dar uma emoção no vídeo Mas, tipo, se eu quiser, mano É só bala na cara, tá ligado? Ó, o trouxão, tá vendo? Não dá graça, ó Ali anda e toma na cara, tá vendo? Aqui é tudo planejadamente planejado A gente já entra aqui, ó Não dá Cadê, cadê o trouxa, cadê o trouxa, cadê o trouxa Opa Tem um cara aqui, que eu nem sabia, ó Tem um aqui Cadê? Tem um aqui Tranquilão, tranquilão, tranquilão Cadê, mano? Como é que desliga esse troço? Ixi, nem aqui que desliga, velho Por que que eu tô subindo aqui? Desce, 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 desce Desce, desce, desce Mano, é só tudo pra roubar um barquinho, velho Vai, 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 vai Ó, aqui tem um aqui Pra gente pegar Bora Eita, porra Tô me te dando onde, mano Ai, caralho Calma aí, calma aí Tem um cara lá em cima ainda Ai, caralho Para, mano O bicho parece que tá bêbado, velho Olha lá, ele lá caiu, me dando bala Isso bicho é bom de tiro, hein, aqui, velho Isso é doido O cara caído Tirou meu colete, velho Mano, é impossível Esse cara toma 30 tiros, velho Vambora, vambora, vambora Se eu tomar tiro Eu vou ver de onde ele tá Tá lá em cima, lá, ele lá Cadê? Mais um, mais um, mais um, mais um Mano, eu quero a gente saber Eu já vou bem aqui, já Vai, vai, vou Vai É isso, só isso, só isso Mas que essa lentidão, porra Vai estar num Num paraíso Parece idiota Cadê, cadê, cadê Tem mais dois pro outro lado Vou ter que ir lá pro outro lado Mano, eu vou Ah, não dá pra sair por aqui Ah, dá pra passar ali, velho Por causa do caralho Eu vou passar por aqui Mano, a movimentação do GTA Uma desgrama, velho Desgrama Ficar travado Algum trouxa, velho Vai, 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 vai Mano, tem mais alguém por aqui Mano, essa sirene chata do caralho também Porra, nunca acaba, velho Vai aqui em cima, cara Aqui em cima, aqui em cima Já era, já foi Vambora, vambora Aqui em cima tem mais ninguém Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano, por que essa verdeza desgrama? Roda isso aí logo, rápido Vai, 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 vai Logo, logo, logo Tá bom, tá bom Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir por baixo aqui, né Porra, é aqui embaixo, aqui, velho Meu Deus do céu Nossa senhora, eu quase que eu morro, velho Nossa, calma, calma, calma Vamos, vamos, vamos Vamos descer do jeito normal mesmo Olha aí, esse filho é de uma desgrama, velho E aí, tiozão, e aí, tiozão Ó, meteu o louco, né Toma aí, ó Ixi, errei o tiro Que isso, mano? Caralho, todos os tiros caram no chão, velho Cadê, cadê, cadê? Cadê a parada que eu tenho que apertar aqui? Pronto, aleluia Vai acabar, vai acabar Ah, até que enfim, mano Vou até pegar um Só porque eu peguei o colete e ele parou, mano Meu Deus, vai, vai logo Vai ser um idiota, né Desce e sobe Tá bom De boa, de boa Mano, não vai parar isso Mano, eu tenho certeza que vai dar ruim isso aqui ainda Eu vou comer uma parada Tá, tá ligado? Só pra... Ué, cadê, mano? Use o terminal principal Aqui, é aqui Vamos aqui, calmei, calmei Se eu hackear aqui Pronto, abeijo Ah, de novo não Mas já tem uma sirene pra que dois, velho Tá, tá aberto Aí, então, pega a lancha Vamos pegar a lancha, então, pô Aquele aqui, aquele aqui, ó Aí, o barco aí Caralho, falei que ia conseguir pegar Porque eu falei, caralho Vocês são mula? Achou que eu não ia pegar, mano? Nossa, tá gelado, hein Hum, tá gelado, tá gelado, tá gelado Corre, 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 corre Ué, oxi Eu passei do barco Como, mano? Caralho, mentira Bora, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Caralho, esse barco aqui é massa, hein, mano Ah, não, velho Ah, não, helicóptero de novo não, mano Mano, eu vou meter bala nesses caras aqui Ah, já sei como é que é, ó Pode derrubar um L, ó É no rotor aqui, guys, ó Mete bala no rotor Porque, ó, olha só o que aconteceu Ele vai cair, ó, ó, ó Mete bala no rotor Cadê, mano? Esse rotor aí de blindado, caralho Vai, irmão Quebra? Isso, pô, olha lá Cai, seu trouxa Já era Cadê? Agora vem aqui você Quero você Cadê você? Calma aí, mano Você deixa eu pegar um tiro em você, por favor Pô, o cara tá em cima de mim, mano Não consigo virar Ai, tiozão Deixa eu pegar você Mano, o cara não deixa, mano Eu virar aí Sai, caralho Calma aí Mano, a gente vai ficar brincando de gira-gira aqui, velho Você vai acabar me matando Acho que eu vou matar o atirador Acho que eu já matei E aí, velho? Mano, eu vou acertar nele mesmo Caralho, mano Que negócio chato Esse trouxa, velho Vai, irmão E aí, velho? Mano, eu vou ficar parado Eu vou meter bala nele, velho Mano, eu não consigo, velho Caralho, que luta de idiota, mano Para, olha lá Eu tô dando sua rajada Olha lá, agora ele cai Agora ele cai Tá fumaçando, tá fumaçando Tá fumaçando Você vai cair, tiozão Você vai cair, você vai cair Vai, você vai cair Mano, eu tô tomando muita bala, velho Vou morrer Aí Porra Ah, eu não me chamo Xcrivaldo, caralho Tá mentira Que mais? Não, mais, não, mais, não Não, não, não Missão coletiva Que isso, velho Os caras já chegam Ah, não Agora eu vou Mano, que que é isso, mano Elas missão Nada a ver, mano O cara não toma tiro O cara do tiro lá em cima Pô, as balas estão tudo na direção dele, velho É, blindado o cara? Ah, tiozão Eu só quero acertar você, velho Ah, o cara é blindado Mas não dá, não dá, não dá Esse aquilo ali é Eu vou até desistir Vou ficar só olhando reto aqui De boa, mano Daqui a pouco eu vou pegar Meu submarino Vou derrubar esse trouxa, velho Ah, ele tá caindo, tá caindo, tá caindo Tá falhando, tá falhando, tá falhando Tá falhando? Então toma, seu trouxa Tá falhando? Toma Falou, falou Seu trouxa Vambora, vambora Mano, tá vindo mais, velho Ah, não, velho Pô, nada a ver isso, mano Eu já chego tomando um rajadão, velho O cara lá é blindado, do outro lado Eu só tenho esse tiro, velho Não tenho um... Ah, agora acertei Tá, aquele cara lá não atira mais, não Agora eu quero esse Meu Deus, eu quase tô quebrando aqui o barco Mano, que briga é essa, mano Pra que esse troço, velho Deixa eu levar esse barco ali logo, mano Vocês não vão conseguir, velho Ah, vou desistir desses trouxas, mano Só vou levar o barco só, mano Não adianta Você vai ficar aí atirando a toa, velho Você não tá vendo que é só eu chegar ali que eu vou ganhar, mano Você é trouxa aí Você fica aí gritando Ah, eu vou pegar o barco Não vai, velho Já era, já era Vou chegar aqui e vou ganhar Não quero saber, ó Vou de zigue-zague ainda pra você, ó É tetra É tetra Estrouxa do caralho Aí, agora eu sou blindado Aí, pronto Pronto, caralho Pegamos o barquinho ali, mano Agora falta só mais um Só mais um Agora a gente vai pegar aquele lá e vai acabar, velho Vai acabar Mano, o Elio não tá vindo atrás de mim, não, né Eu tô ouvindo os Elio aqui ainda, velho Ah, é outro Que susto, velho Tá doido, mano Vambora, vambora Vamo logo pra última missão que tem que fazer desse negócio Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Última missão, última missão Cadê, cadê a última missãozinha aqui de veículos Rapaz, tá cansando dessas missão Vai, idiota Rápido, rápido, rápido Última missãozinha, rapidão Veículos táticos É a última, mano É a última de veículos táticos Que é essa daqui, irmão Vamos ver onde que tem que ir Vai até a delegacia de Vespúcia Ah, não, mano Delegacia, não, mano Isso vai dar ruim, velho Como é delegacia Delegacia fica na terra, correto? Se a delegacia ficar na terra A gente vai usar o submarino, mano Vamos usar o submarino pra fazer essa missão Tá ligado? Aqui, aqui, aqui O submarino tá onde? Tá aqui embaixo? Tá aqui, continua aqui embaixo Vambora, vambora, vambora Por aqui, por aqui, ó Ué Ué Ué, já passei aqui, idiota Vambora, vambora Tem que descer de novo Essa paradinha é massa Tem que descer, ó Até parece que ele funciona só na água, né, velho Esse bicho aqui também é anfíbio, velho Então ele funciona também no céu Ele voa, esse aqui Tem que pegar velocidade rápida É pra lá, é pra lá que a gente tem que ir Vambora, vambora Ah, vou por cima da água mesmo Vamos olhar aqui como é que tá aqui fora Nossa, velho Vamos pra terra Que eu acho que é submarino, né, não Mano Ué, velho É uma missão Deveria utilizar submarino Essa aqui, não, velho Vambora, vambora Deixa quieto Vambora, vambora Mano, olha como é que tá a cidade, velho Será que o GTRP também tá assim? Não reparei ainda não, hein, guys Eu ainda não entrei Vou dar uma olhada Nossa, a gente vai ter que ir lá onde que tá o caminhão Pegar um carro que suporta pegar transporte de carro e de caminhão Vamos lá naquele caminhão que tem a marca do carro Olha lá Tá no GPS do carro do caminhão ali, ó Vamos lá e vamos ver o que vai acontecer, mano Não sei nem onde que eu tenho que ir, velho Só tô voltando lá onde que tá aquele caminhão, velho Tem que ir lá, tem que ir lá, velho Vamos lá porque é lá que eles mandaram a gente ir, tá ligado? Agora eu não sei se eu venho por aqui Eu vou por aqui, ó Pô, mano, tá longe, hein, velho Mas o que que manda ir pro local depois eu tenho que voltar no outro, velho Jogo idiota do caramba, velho Dá raiva isso? Mano, aí eu vou te perguntar Por que que tem uma polícia ali? Ah, vai ficar do caralho, tiozão Por que que tem uma polícia dentro do negócio de caminhão, mano? Só porque a gente tem que roubar aquilo ali, velho O trouxa ali tá puto comigo, mano Mano, eu vou entrar ali, velho Eu vou entrar de blindadão mesmo pra gente fazer a parada rápida, tá ligado, velho Não quero nem saber não, tio Quebra essa porcaria aí Sem atrapalhar mesmo, mano É policial ainda, mano Eu vou ter que fazer o que? Dá limpa aqui rapidão, policial Foi mal aí, mano Mas não dá não, velho Vai, corre, seu trouxa Corre, seu trouxa Corre, 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 irmão Corre que o bagulho vai pegar, irmão Vambora, vambora Vai, 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 rápido Rápido, esse caminho, o que que eu quero? Vai Vai, vai, vai Aí, 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 aí Vambora, vambora, vambora Aqui, falou que é rola Não entendi Rola, rola Rola ou rola, ele falou Acho que é rola, rola Vambora, vambora Caminhãozinho aqui Só chegar por trás e engatar, já era, filho Esse é o caminhão correto, mano Vambora, vambora Opa, opa Opa Sai da frente aí, tiozão Pô, sai da frente aí, mano Ó, 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 caralho, mano Ó, 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 caralho, tiozão Tá achando que é Papai Noel aqui? Vambora, pô Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, mano Pô, vambora, caralho Tô com pressa, caralho Pô Achando que eu tô Tato com vida ganha, caralho Tem que trabalhar aí, ó Vambora, vambora Sai da frente, sai da frente Sai da frente Olha o tanque Sai da frente Olha o tanque O meu carro é bom Ele é o estilo canha Nada a ver, mano Ih, moça Pô, velho Olha isso Mano, tá tudo branco, mano Nossa, como é que a gente tem arrependo Tem ele assim, velho Olha isso, mano Ixi, isso aqui é tudo tática, velho Eu já bati pra pegar mais velocidade Na subida, tá ligado? Aí, vamos lá É só engatar, velho Não vai ter tiroteio nenhum Vai ter nada disso aí Eu vou chegar lá Engatar por trás e vazar, tá ligado? Os caras nem vai ver, mano É tudo furtivo aqui Pô, não sei vocês Mas não tá me deixando meio louco Essa neve branca do caralho, velho Não dá pra ver nada, mano Agora você tá tendo uma tempestade de neve Oh Chegando, chegando Sai da frente, é isso aqui Vai, 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 vai Vou entrar por trás Vou entrar de ré ali, tá ligado? Eu já vou do nível que ninguém Tá ligado, cara? Ninguém vai perceber, mano Eu já vou de ré já, tá ligado? Ah, ele tá dando ré por quê? Ah, porque tem que dar ré, mano Encaixar, tem que encaixar Mano, tá cheio de polícia ali, velho Se eu entrar ali não vai dar ruim, não? Mano, isso vai dar ruim, velho Tem muito cara de dar ruim isso, velho Ah, vai dar ruim O cara vai me matar, mano Eu tô fazendo missão, irmão De boa mesmo Tô fazendo missão aqui, velho Meu Deus do céu Ajuda-me Sai, caralho Ai, meu Deus do céu, mano Nossa, estrela 3, mano Não deu pra pegar a parada, velho Olha o cara veio e saiu Que safe Não sei que ele ia me matar, mano Sai, 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 sai Mano, eu tô tomando muita bala agora Eu tô tomando muita bala Vou ter que vazar Nossa, muita bala Muita bala Muita bala Sai, 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 sai Eles não quebrou o caminhão, mano Ah, não, velho Era só encaixar, mano Não deu, velho Ah, não, mano Olha aí Não dá pra frear o caminhão, mano O que é isso? Eu não consigo frear o caminhão Uma parada simples, mano Vou chegar lá, velho Vou chegar lá, velho Mano, o caminhão não freia, velho O caminhão não freia Sai, caralho Mano, eu vou botando um coletão aqui, tá ligado Sai, sai Mano, eu vou entrar de reda isso aqui, tio Sai, tio Sai, tio Sai, sai, irmão Sai, caralho Sai você, irmão Sai de trás, velho Os caras são bons aqui, mano É bem treinado os bots, velho Não dá, mano Os caras não deixam eu entrar ali, velho Mano, ali em cima dá pra descer, não dá, velho Aqui, ó Eu vou descer por aqui, tio É um cara com esse dano, velho Vou descer, vou engatar e já era, tio Isso, bate aí, velho Isso, agora sim, velho Mano, eu não me chamo WebSplanser se eu não conseguir ver isso aqui, velho Mano, tá muito easy, velho É só chegar aqui, ó Puta que pariu, velho Mano, eu vou te meter bala Sai da minha reta, velho Sai, 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 sai Ai, porra Isso, 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 isso Sai da minha frente, sai da minha frente agora, tio Agora me te pega, mano Nossa, mano Sai, sai, sai Sai, sai Polite pesadão, tio Vai, polite pesadão agora, velho Nossa, agora como é que eu vou conseguir dar fuga com um caminhão desse, velho Vai, tiozão, vai, tiozão Mano, o Lester não funciona agora, né, velho O Lester funciona ou não, né, velho Como é que eu fojo com uma jagunça desse tamanho, velho Eu tenho que pegar uma rodovia e vazar, velho Tá três estrelas Vaza, 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 vaza Mano, eu tenho que pegar uma rodovia e vaza por baixo aqui, velho Por baixo, de boa Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Calma aí, calma, calma, calma Tá tudo de boa, tudo de boa, tudo de boa Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo, pô Tô não batendo em nada, não Vambora, vambora Tá safe, tá safe Puta, que pariu, mano Calma, 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 calma Mano, aonde que eu vou tem caminhão, velho Tem carro da polícia Que stop veículo, mano Esquece, velho Isso, bate aí, seu trouxa Isso Eu tô tranquilo Mano, esse caminhão vai quebrar, velho Eu acho Não é possível Isso é um scanner, velho Como é que foge da polícia, velho Um troço desse tamanho, velho Pegar a rodovia, velho Ficar no zigue-zague aqui dá ruim Olha aí, carro, olha aí, carro Tá querendo fechar aí, carro Mano, eu achei que ia ser rápido isso aqui, mano Mas eu vou tentar o Lester, hein Será que funciona o Lester? Eu creio que não, velho Eu creio que vai dar ruim se funcionar o Lester Nossa, furou o pneu Ué, e quebrou, mano Agora quebrou Agora eu vou ter que chamar o Lester Nossa, furou o pneu, velho Olha aí, mano, que trouxa Me deixou na mão Tá da minha frente, caralho Mano, como que eu vou me despistar com um caminhão? Alguém me explica isso, velho Eu não tô conseguindo Oh, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo Calma, 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 calma Por onde que a polícia não tá? Tá, vou reto, vou reto Continua reto, continua reto Continua reto, continua reto, continua reto Despistei um pouquinho Não sei como, não sei como Não me pergunte Eu vou entrar nesse beco aqui que eu tô ligado Que aqui é o desmanche Vai, tiozão, vai, tiozão, vai, tiozão Entra aqui, entra aqui, entra aqui Tranquilão, não tem como ver aqui Aqui é de boa, aqui é de boa, aqui é de boa Mano, se não for de boa, eu tô atalado aqui Eu tô atalado aqui Tem que passar, tem que passar A carga tá passando, a carga tá passando Fica aqui, fica aqui, fica aqui Não dá pra ver, não dá pra ver Por favor, polícia, não vê, não vê, ela tá vindo Ela tá vindo Despistei, despistei Não, você despistei, velho Calma aí, eu vi a altura ali, ela tá ali na frente Passa, 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 passa Nossa, velho Como que eu despistei a polícia por aqui, velho Mano, tá quebrando tudo Não sei nem o que tem aqui dentro É um navio gigantesco, velho Ai, trouxa, abre isso aí Passa aqui, né, passa, passa, passa Caralho Eu não tenho nem roda, mano, bicho, velho A roda tá tudo torta, velho Vamos embora antes que estoure, vai ficar pior ainda, velho Mano, tem um troço em cima de mim, velho Vai me matar, velho O cara sabe que eu tô fazendo missão Vai me matar, ó Aí é trouxa, hein, mano Aí é trouxa, ó Ah, não, mano Faz isso não, velho Faz isso não, mano Faz uma missão, velho Que isso, mano Olha aí, velho Ah, não, mano Ah, é o seguinte, mano Não vou fazer de novo essa porcaria, não, velho Deixa aquele like, serve o canal Ativa o sininho Faço em off E mostro pra vocês aí As próximas missões, amor Valeu, falou, mano Esse bicho me deixou puto, velho Fui Tchau 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 Tchau